Orione Soares Ponciano, esse é o nome do homem que acabou sendo preso durante a madrugada desta quinta-feira aqui na cidade de Mossoró. Era por volta das três horas da madrugada, a Guarda Civil Municipal recebeu um chamado. Um homem acabou descumprindo uma medida protetiva que havia em favor da sua ex-companheira. O Orione, ele utiliza uma tornozeleira eletrônica, ou seja, já cumpre pena na justiça. E em favor da sua ex-companheira, havia uma medida que dizia que o Orione deveria estar a pelo menos 400 metros de distância. Medida essa que foi descumprida pelo Orione, porque ele disse que na verdade a sua tornozeleira estava descarregando ou já descarregada e necessariamente precisaria carregar. Ele foi até a casa da sua ex-companheira. Foi então que a GCM foi acionada e esse homem foi conduzido até aqui à delegacia de plantão para os procedimentos cabíveis. Nós conversamos com a autoridade policial, a delegada doutora Cristiane Magalhães, e ela traz mais detalhes sobre essa prisão. Foi preso Orione Soares Ponciano, esse indivíduo que já é reincidente na violência doméstica. Ano passado já tinha feito uma prisão em flagrante contra ele. Ele estava com tornozeleira e estava frequentando a casa da ex-companheira. Mas hoje, de madrugada, a guarda municipal, capitaneada pela agente Jamilho, foram até o local. Ele estava perturbando a paz da ex-companheira e do filho, ameaçando. E aí trouxeram aqui para a delegacia de plantão e ele foi autuado no artigo 147, combinado com a lei Maria da Penha. Como ele é reincidente na violência doméstica, não arbitrei fiança e foi conduzido para a cadeia pública de Mossoró. Mas antes passou para o ITEP para os exames de corpo de elite praxe. O Orione, ele foi conduzido da delegacia de plantão até a unidade do ITEP, antes de ser transferido para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró e depois o sistema prisional de fato. Ele foi conduzido para o ITEP e nós conseguimos pegar o exato momento em que ele estava realizando os procedimentos de corpo de delito. Em conversa, o Orione traz mais detalhes sobre como aconteceu a sua prisão durante a madrugada. Que história é essa que a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, é conduzido porque de 3 horas da manhã só foi recarregar a tornozeleira. É verdade? É, ela aceitou eu em casa, aí eu não estou tendo onde morar, porque o aluguel que eu morava era lá, né, que eu pagava aluguel. Aí eu não tinha onde carregar, eu fui pra lá, pedi pra carregar, porque senão, de todo jeito, se eu não carregasse, a polícia me levava. Porque no outro dia eles chegaram pra mim, se eu não carregar, onde pegasse, me levava. Aí o único jeito que tinha foi eu ir lá, fazer lá. Quando eu cheguei lá, que eu fui puxar o fio, pegou no rosto do menino, mas foi ele que me empurrou também. Mas eu não agredi ela, nem ela e nem ele, não. O senhor não foi lá pra ameaçar, nem nada, não foi pra recarregar a tornozeleira? Só pra carregar, porque de todo jeito, se eu não carregar, eu vou preso. Vocês sabem disso, né? Aí uma pergunta, o senhor está autorizando a tornozeleira eletrônica justamente por conta de violência doméstica ou outras situações também? Eu não bati em mulher, não, foi porque eu rasei umas coisas em casa, sabe? Não raiva da vida, assim, da vida mesmo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não... Não, é só coisa da vida mesmo. A senhora tem que estar a quantos metros de distância da sua ex-companheira? 400 metros, mas ela aceitava eu ir em casa, ela. O senhor não queria que fosse esse o desfecho do senhor agora pela madrugada? Não, mas aí eu precisei, né? Porque ele descarregou, aí onde eu estou lá não tem energia, eu tive que ir, o jeito que teve eu ir lá. Só que eu pedi, meu menino deixou eu entrar, ele deixou eu entrar normal. Só que passando vergonha, passando vergonha a mim, que é o seguinte, a gente mostra de trabalhar pra gente sustentar os filhos, né? Quando cresce, fica fazendo isso, é humilhação à pessoa. Mas eu não uso droga, nem bebo, nem nada não, só pra ser o trabalhador. Mas tá bom, eu vou pra cadeia, não tem problema não. Eu vou viver lá, se for pra viver lá, tá bom. O tempo que eu vivi trabalhando, quero viver preso lá, tá bom, já tá bom demais, já. Após sair, então, da unidade do ITEP e os exames de corpo de delito realizados ali naquela unidade, ele foi transferido rapidamente já para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró, onde vai permanecer agora à disposição da justiça, o Oriônia. Então ele já cumpria pena no regime semiaberto, a liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, mas acabou descumprindo essa medida protetiva que havia em favor da sua ex-companheira. Agora, o Oriônia está à disposição da justiça.